super N primeiras notícias. E a com mortes, inclusive, e também de pessoas que ficam perdidas, sofrem nas cachoeiras com trombas d'água, outras regiões do Brasil também, a gente teve alguns acidentes de aviões que pessoas ficaram perdidas e com dificuldade de saber o que fazer em situações como essa. Aqui em Minas Gerais, assim, se eu não me engano, tem sido uma das temporadas mais graves, assim, com acidentes, né soldado? Em relação à questão, assim, da quantidade de acidentes, ela tem a ver com o índice de chuvas, né, na região metropolitana e também no estado. Então, no ano de 2018 e agora no ano de 2019, esse índice está bem alto, né, comparado com os anos anteriores, né? Então, a tendência é que o número de acidentes aumente. Como que a pessoa deve se comportar, assim, na hora que vai curtir uma cachoeira? Porque, nesse caso da tromba d'água que a gente teve, cinco mortos, a gente viu que o céu estava claro, as pessoas não imaginavam que ia chover e, de repente, veio aquele mundo de água que arrastou as vítimas. Eh, como que a pessoa deve se comportar antes de ir pra uma cachoeira? Ela precisa olhar a previsão do tempo? Olha, é, primeiramente, é necessário aí, eh, a pessoa ter um planejamento, né? Então, é, é muito importante, né, verificar essas questões aí, meteorológicas, né? Então, se tem uma previsão de chuva pra localidade, então, eh, verificar isso com o dia de antecedência e também realizar todo esse planejamento, assim, eh, o que que eu vou levar, né, pra chegar até a cachoeira? Porque, geralmente, você não, não para o seu carro do lado da cachoeira, né? Você para o carro em determinado local e desloca até a cachoeira. Então, você vai fazer uma trilha, né? Então, geralmente, é um passeio que leva tempo, né? Então, não é um passeio rápido. Então, levar água, levar alimentos, né? Pra poder, passar esse tempo até chegar na cachoeira e se acontecer algum acidente, você tem, tem esse suprimento pra se manter até certo tempo, até, por exemplo, caso ocorra um acidente, as equipes de resgate busquem, né? Realize esse salvamento e em relação à questão da sua pergunta sobre a questão climática, né? Então, por exemplo, no sul de Minas, a princípio não haveria chuva, né? O tempo tava muito claro, então, é, é ficar a todo momento ligado em pequenos, é, sinais, sinais de que possa acontecer um acidente. Então, por exemplo, quando ocorre uma, uma tromba d'água, popular tromba d'água, então, a princípio, aquela, aquela região da cachoeira tá muito tranquila, mas minutos antes, você percebe uma mudança do fluxo de água, entendeu? Então, assim, não acontece em segundos, né? Então, em minutos, você percebe essa mudança do fluxo de água, a água fica um pouco mais forte, a corrente fica um pouco mais forte e percebendo esse sinal, você tem que sair da água e buscar um local seguro. Então, mais indicado é isso, né? Percebendo esses sinais, buscar um local seguro, né? E se, se possível, já retornar pro local, né? É, é, é de saída. Então, por exemplo, se eu tô lá na Serra do Cipó, né? Eu vou buscar o local onde eu parei o meu carro pra poder deslocar, né? Pra minha pousada, pro local onde eu estiver, entendeu? Nesse caso de, das trombas d'água que ocorreram, a gente teve alguns relatos aí das pessoas falando que começaram a perceber que estavam descendo mais folhas pela correnteza, alguns galhos, então isso já era um indício de que a enxurrada tava arrastando com mais força, né? Então, dá tempo de sair, né, soldado? Assim, ninguém precisa também criar um pânico achando que não consegue sobreviver a uma tragédia como essa, né? Dá tempo de sair. O principal, assim, motivador desses acidentes, né, desses incidentes é a coragem, né, das pessoas. Então, as pessoas, elas, é, minimizam, né, o acidente. Então, elas, elas acreditam que aquilo não vai acontecer, né? E aí, quando acontece e quando chega, por exemplo, o forte fluxo de água, já é tarde demais, né? Então, nesse caso do sul de Minas, nós tivemos aí quatro vítimas fatais e uma pessoa que conseguiu salvar por questões, assim, né, que a gente nem consegue explicar, porque ele conseguiu se segurar uma pedra e aí, né, conseguiu sair, ficou três dias, mais ou menos, né? Desorientado na mata, né? Isso, perambulando até chegar, né, num local em que conseguiu ajuda, né? Então, é, a principal dica do corpo de bombeiros é se planejar e não é subestimar os efeitos da natureza. Então, por exemplo, a água é muito forte, né? Então, quando ela vem, ela vem levando tudo. Então, é, quando perceber esses indícios, esses sinais, sai da água, né? Aguarde ali mais ou menos trinta, quarenta minutos, né? Se a chuva, né, não chegou, se a tromba d'água não chegou, você pode entrar, se o fluxo ficou, ficou normal, pode entrar de novo e continuar a diversão. Se chegou a tromba d'água e e se ficou difícil de sair daquele local, faz contato com o corpo de bombeiros com o nove três, que as nossas equipes estão aí preparadas, né, pra poder realizar esse resgate. A pessoa tem que ter consciência também se ela tá consumindo bebida alcoólica, né? Não combina muito, é uma diversão numa cachoeira, se a pessoa estiver, assim, alcoolizada, bêbada, porque tem até o risco também de afogamento, né? É, em outras conversas que a gente sempre tem com o corpo de bombeiros, os agentes sempre falam muito dessa questão da, da pessoa pular e não perceber que ali tem uma pedra no fundo daquela água, achar que a profundidade é limpa. E em cachoeira isso não é, não é uma piscina, né? Sim. Tanto na piscina quanto na cachoeira, essa mistura de bebida, né, com água não é muito bacana. Então, assim, se eu for nadar, né, praticar natação, me divertir, o indicado é não consumir bebida alcoólica, né? Tanto na cachoeira quanto na piscina. Na cachoeira, esse risco, ele aumenta por conta de fatores aí morfológicos do espaço, né? Então, por exemplo, a cachoeira tem uma pedra, a cachoeira tem um fluxo de água, né, um pouco maior, né? Então, a piscina é um ambiente controlado, né? Geralmente você tem a figura do, do guarda-vidas também pra, né, pra ajudar a casa ocorra algum tipo de acidente. Então, na cachoeira, o cuidado deve ser redobrado, né? E não ingerir bebida alcoólica jamais, né? Quando você vai praticar esse tipo de diversão. Certo, agora às sete horas e vinte e dois minutos, a gente está conversando com o soldado Glauber Fraga, do Corpo de Bombeiros, que está passando aí dicas de cuidados que as pessoas devem ter pra curtir o verão em cachoeiras e também, eh, ao fazer trilhas. A gente está ao vivo na live do portal O Tempo no Facebook e também no nosso portal supernoticiafm.com.br. Soldado, falando agora sobre essa questão das trilhas. O senhor começou a dizer aí dessa, do trajeto entre o carro e até a cachoeira, mas a pessoa que sai pra fazer uma trilha que vai levar aí alguns quilômetros, demorar algumas horas na mata, quais os cuidados que ela deve ter? É, a princípio eu tenho que verificar se eu sou uma pessoa experiente ou não experiente em realizar trilhas, né? Então, se eu sou experiente, eu vou me planejar, eu vou levar esses suprimentos que eu falei anteriormente, né? Comida, né? Geralmente barrinhas de cereais, água, porque a gente tem que sempre pensar que algo, eh, pode acontecer, um acidente pode acontecer. Então, se acontecer, eu vou estar preparado, né? E buscar trilhas, se eu sou uma pessoa inexperiente, né? Na realização de trilhas, buscar trilhas que são trilhas demarcadas. Então, por exemplo, lá no Parque Nacional da Serra do Cipó, você tem trilhas que são todas demarcadas, então, eh, você tem placas indicativas, né? Sinalização, então a chance de ocorrer um acidente, de você ficar perdido, é menor. Outra dica interessante também, né? É em relação à questão de vestimenta, né? Muita gente não pensa, ah, vou com uma camiseta preta, uma camiseta cinza e tal, não é indicado. Indicado é você colocar uma roupa com a cor mais chamativa, por exemplo, laranja, porque caso eu fique perdido, a chance de visualização das equipes de resgate é muito maior. Então, laranja, um vermelho, um verde, aquele verde, né? Fluorescente, né? Marca texto, então, é bem interessante. E levar um apito também, né? Então, por exemplo, se eu tô perdido, né? Ou o meu grupo tá perdido, então, se eu consigo, eh, apitar, eu vou tá emitindo um som que vai ser, eh, ouvido pelas equipes de resgate. Então, são dicas aí que fazem a diferença, né? E outra, eh, dica também, se eu tiver perdido, buscar um local que seja seguro e que seja também aparentemente descampado. Não adianta eu buscar um local seguro em que a, a vegetação cubra totalmente, né? E aí, as equipes de resgate não consigam visualizar onde, onde eu estou. Então, foi a questão do caso lá do sul de Minas. Ele, ele disse que, que viu várias vezes o helicóptero do corpo de bombeiros passando, porém, as equipes não o visualizaram por essas condições. Ou ele tava num local que tava com uma mata muito fechada e aí isso dificulta a visualização e também em relação à questão da vestimenta. Então, se ele tivesse com a roupinha laranja, lá, uma cor mais chamativa, isso facilitaria, né? A visualização das equipes de resgate. Essa questão do apito aí, achei super interessante porque é uma coisa simples e a pessoa, assim, até economiza no fôlego, né? Não precisa ficar gritando e nesse caso do, do questão do sul de Minas, é, e ele tava a dois quilômetros de uma fazenda, né? Ou seja, relativamente perto e mesmo assim ficou três dias perdido na mata, ficou muito tempo sem camisa, então ele teve graves queimaduras solares, assim, nas costas, na barriga. Então, tem que tomar todo esse cuidado também pra, pra não sofrer, né? E uma outra coisa, se a pessoa tem o preparo médio, é, o senhor tá falando da distância, eu fico pensando assim, na Serra do Cipó a gente tem trilho de oito, dez, doze quilômetros. Andar dez quilômetros na Lagoa da Pampulha é uma coisa, a pessoa que acha que caminha na Lagoa dez quilômetros, caminhar dez quilômetros na Serra do Cipó é totalmente diferente, né, soldado? É totalmente diferente porque tem a questão também até psicológica, né? Então, se eu for a pessoa que não tenho, é, uma capacidade física, né? Uma condição física pra poder realizar essa caminhada muito longa e aí se no meio do caminho eu me canso, a tendência é eu entrar em desespero e se eu entro em desespero, eu vou parar de pensar e a chance de acontecer algum acidente, até eu ficar me perdido, mesmo numa trilha que seja demarcada, é muito grande, entendeu? Então, é, na Lagoa da Pampulha, lá na Orla, o ambiente é totalmente controlado, então se você se cansou, você para, toma água de coco, toma água mineral, agora lá na Serra do Cipó não, ou em outra trilha, né? Então a tendência é, se você se cansa, é você ficar um pouco mais nervoso e aí a chance de acontecer um acidente é muito grande. Então, a indicação é, é, vá até o seu, não vá até o seu limite, né? Então, por exemplo, se eu consigo fazer uma trilha de quatro quilômetros, eu não vou tentar fazer uma trilha de seis quilômetros, porque a chance de acontecer um acidente é grande, entendeu? Então, não vamos subestimar, né? É, esse, esse potencial de ocorrência de acidente, né? Então, pra nós termos aí uma, um passeio seguro, um passeio que seja realmente divertido. Certo. Soldado Glauber Fraga, obrigado pela sua participação, pelas dicas aqui no Super N Primeiras Notícias. Pode contar sempre com a gente e precisando de ajuda aí, ouvinte, né? Pessoal aqui da Rádio Super, faça contato com 193 Corpo de Bombeiros. Com certeza, tem um número que tem que ser decorado, a gente fica ligado no número da polícia, que é 190, mas 193 também salva vidas. Obrigado. E aí O que é isso?